Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje vamos receber a professora do curso de Pedagogia, Ana Paula Germanos, e ela vai falar sobre o projeto Biblioteca dos Sonhos. Ainda no programa de hoje vamos conversar também com o professor doutor Carlos Alberto Musilli, coordenador do curso de Odontologia da Uniso. Está no ar o Niso Comunidade. Estamos começando o Niso Comunidade, e nesse bloco vamos conhecer o projeto Biblioteca dos Sonhos com a professora de Pedagogia, Ana Paula Germanos. Professora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Há um tempo atrás a senhora esteve aqui com o grupo de alunos, quando a ideia era, estava estartando a ideia, ou seja, estava começando um projeto, a senhora iria, a intenção era ir a algumas escolas, criar uma biblioteca num ambiente lúdico para os alunos, porém, como é que está esse projeto que agora não é mais um sonho e virou uma realidade? Que bom estar aqui de volta e, como você diz, com o sonho já realizado. Então, quando nós estivemos aqui, nós tínhamos todos os objetivos, né? Começou quando? Vamos lá. Em 2016. Então, o nosso objetivo, primeiro, era incentivar a leitura das crianças. E dentro do curso de Pedagogia, a ideia era preparar alunos, futuros professores, né? Que soubessem, que reconhecessem a importância da leitura e que soubessem como preparar ambientes, como você disse, lúdicos, né? Agradáveis, aconchegantes para essas crianças, que elas sentissem vontade realmente de ler, né? E aí tudo começou. Então, começou com um sonho, né? Com a vontade de melhorar a educação, incentivando a leitura. E o que acontece? Hoje, eu fico muito feliz de estar aqui para dizer que, desde 2016 até hoje, nós já construímos, já preparamos 20 bibliotecas de sonhos, né? Ou seja, foram 20 escolas que receberam o projeto. Sendo assim, o que acontece, na verdade, é que nós temos alunos, assim como acho que todos os cursos, alunos de diversas cidades, né? Nós não atendemos só Sorocaba, então Sorocaba e região. E o que aconteceu foi que dessas 20 bibliotecas, 17 foram em Sorocaba, uma foi em Araçoiaba da Serra, uma em Votorantim e uma em Piedade. Que é o que nos deixa muito felizes, né? Porque o projeto é do curso, é de Sorocaba e região. E ele realmente está conseguindo atingir aí toda a região, né? Então, ele é do curso de pedagogia, ele faz parte de uma disciplina formal do curso ou é uma atividade de extensão? Na extensão, vale lembrar você que está nos acompanhando, que a Uniso é baseada num tripé. Ou seja, nós temos ensino, que é o cotidiano da sala de aula. É o professor, o aluno, o aluno que chega para aprender, o professor que troca as informações com o aluno. Isso a gente chama de ensino. Aí nós temos a pesquisa, onde temos a pós-graduação, Estrito Censo, Lato Censo, nosso mestrado, nosso doutorado, é a pesquisa. E na outra base do tripé, a gente tem a extensão. É quando a universidade, ela presta serviço para a comunidade, quer seja na área da saúde, da educação, da cultura, das ciências econômicas, Enfim, a Uniso, então, é baseada nesse tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, deixa eu voltar à pergunta. Esse projeto Biblioteca de Sonhos, ele é uma atividade de uma disciplina ou ele é uma atividade de extensão do curso de pedagogia? Eu, se é que eu posso, eu vou dizer que é de ambas. Então, nós temos um componente, práticas de alfabetização, e nada melhor do que trabalhar a alfabetização, se não por meio da leitura, do incentivo à leitura. Então, esse projeto, ele nasceu com esse componente novo, que passou a fazer parte da grade, mas, da mesma forma que os alunos aprendem sobre esses espaços diferenciados de leitura, sobre a importância da leitura, eles estudam muito, pesquisam muito, e aí entra a extensão, para que a gente possa oferecer à comunidade, que a gente possa estender à comunidade todo esse conhecimento desenvolvido durante as aulas. Então, é um projeto que acontece durante o semestre, muito se estuda, pesquisa, se constrói, até que no final do semestre, então, a gente entrega essa biblioteca para a escola que foi escolhida pelo grupo. Então, ele passa a ser das duas formas, tanto ele é do componente, mas ele tem como objetivo final, oferecer à comunidade tudo aquilo que a comunidade nos oferece. Retribuir é um trabalho de retribuição, para que a gente possa contribuir para a nossa sociedade, para a educação das nossas escolas. Sem ser polêmico, mas vamos ver como é que a senhora sai, se sai dessa questão agora política. Não seria uma obrigação do Estado fornecer essa estrutura de biblioteca aos alunos, já com esses pré-requisitos que o nosso curso de pedagogia detecta, que essa pesquisa que a senhora desenvolve com os alunos vê que é fundamental e necessária, porque a biblioteca de sonhos, ela não é uma sala que tem uma cadeira e uma estante com livros. Eu queria que a senhora tentasse retratar isso, como é que é o formato dessa biblioteca de sonhos. Agora, não é uma obrigação do Estado, de repente, a universidade tem que fazer isso, tem que suprir isso. E a gente chegou, como a senhora disse, em 20, ótimo, mas e as outras tantas escolas que ainda não foram contempladas? É, essa resposta agora vai ser um pouquinho complicada, mas vamos ver se a gente dá conta. Primeiramente, para a gente entender como é que funciona essa biblioteca. Como eu disse, é um espaço diferenciado, é um espaço lúdico. Esse espaço, você vai imaginar um chão todo com tapetes ou tatames, uma parede toda decorada, puffs, almofadas e, principalmente, acesso a muitos livros, gibis e demais textos. Então, é um espaço prazeroso. Não tem uma criança, aliás, não tem um adulto que não queira ficar nesse espaço. Porque é um espaço alegre, de muitas cores. É um espaço que transmite vida mesmo, um movimento gostoso. E o que acontece, infelizmente, e que eu acredito que todos nós já saibamos, é que há uma grande necessidade dentro das redes públicas de ensino, sejam municipais ou estaduais, cada um com a sua dificuldade. Então, o que eu encontro na escola, quando nós chegamos na escola? Tem escola que tem o espaço já próprio, que eles são chamados de sala de leitura. Tem escolas que não. Então, tem escola que eu usei um corredor pra fazer a biblioteca de sonhos. Tem escolas que estão lotadas de livros. Mas até a fala de professores é assim. Aqui é um depósito de livros. Apenas. Não há nem espaço para as crianças circularem nesse depósito de livros e muito menos sentirem vontade de estarem lá e fazerem as leituras. Então, veja, é uma realidade totalmente diversa. Em cada escola a gente encontra uma realidade. Aí, a partir dessa realidade, os alunos vão planejar o que é possível ser feito, ser melhorado. E aí começa todo um trabalho de execução do projeto. O que a gente sabe é que muitas redes, elas não têm verbas, por incrível que pareça. Então, eu já ouvi de pessoas responsáveis pela Secretaria da Educação dizer assim. Nós não temos dinheiro para comprar um livro. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta. Por que a comunidade, por que a universidade precisa fazer esse tipo de projeto? Porque, infelizmente, não acontece. Por várias razões. Primeiro, vamos dizer que é a parte financeira mesmo. E por outras razões, talvez, falta de conhecimento das pessoas envolvidas em pensar um espaço que atenda essa necessidade que as crianças têm de um espaço prazeroso para que elas tenham vontade de ler. Então, nós encontramos também escolas que não têm essa condição financeira, sabem, têm essa consciência, mas não sabem como fazer e quem poderia ajudá-los. E aí, entramos nós. Então, é o momento onde eles nos procuram e pedem ajuda. Então, eles sabem que é importante, eles querem fazer, mas não têm condições financeiras, não têm livros. Aí, nós entramos, então, para fazer esse trabalho de parceria, que eu gosto sempre de frisar. Então, não é a Uniso entrando e impondo algo. Nós estamos com o projeto, está aqui. Não. A gente entra na escola, mas num trabalho de parceria. Quais as necessidades, expectativas da escola? Qual a nossa proposta, proposta dos alunos? E aí, então, a gente vai compor, vai chegar num consenso. E aí, então, a gente executa o projeto. Então, é um momento para a escola muito rico, porque é onde eles encontram apoio, encontram parceria naquilo que eles sonham em fazer e não conseguem. Agora, professora Ana Paula, quem é que pode ser beneficiado? A escola municipal ou a escola estadual? O nosso projeto, ele vai atender escola pública. Então, seja municipal ou seja estadual. Dentro dessas 20, quantas são municipais e estaduais? Nós fizemos quatro escolas estaduais. As demais foram todas municipais. A escola municipal tem nos procurado muito mais. Uma necessidade, acho que eles têm tido. Não que a estadual não tenha também, mas a procura tem sido maior das municipais, por conta de, talvez, até desse conceito que eles têm, tenham de espaço de leitura. Então, eles conhecem o nosso trabalho e é o que eles sempre almejaram. Então, por isso, talvez, esse contato maior das escolas municipais e de diversas cidades. A gente vai até, daqui a pouco, voltar a pedir o contato da senhora, mas para quem já está nos acompanhando e se empolgou, que é diretora de escola, supervisora de escola, ou é da comunidade. Muitas escolas têm acesso da comunidade, os circunvizinhos, os moradores, pais de alunos. Olha, eu gostaria de receber a Biblioteca de Sonhos, não, nisso, eu quero saber um pouco mais. Como é que faz para entrar em contato? Então, podem entrar em contato diretamente comigo. E aí, o que a gente faz? Porque, no semestre que eu tenho esse componente, prática de alfabetização, a gente conversa com a turma. Essa turma é dividida em grupos e cada grupo assume uma escola. Muitas das escolas, eu é que proponho. E eu proponho porque me procuraram e a maioria foram ex, são ex-alunos nossos, foram alunos nossos e que sabem a nossa proposta de extensão. Então, eles nos procuram, pedem. Aí, a gente propõe para esse grupo, para esses grupos. e que eles aceitam, eles têm total liberdade de aceitar ou não. Ou também, eles podem propor alguma escola que eles conheçam que tenha essa necessidade. E como é que faz para falar com a senhora? Então, pode ser por e-mail, né? É ana.germanos.niso.br Ou pode ser também pelo celular. Pode ser pelo WhatsApp. E o celular é 15997086644. A senhora pode repetir, por favor, o e-mail e o celular? Ana.germanos.profi.niso.br Ou o celular, pelo WhatsApp, 15997086644. Todos que nos procuram, não significa que serão atendidos. Porque, como eu disse, depende da turma que nós temos, depende dessa logística. Mas, a gente costuma fazer um sorteio ou propondo, né? E dependendo dos bairros que foram, que estão localizadas as escolas, o grupo acata aquela ideia, né? Porque moram próximos. Então, todos serão atendidos, né? A gente vai estar anotando, sim. E propondo para esses alunos. E quando há uma procura muito grande, a gente também faz um sorteio. Agora, essa estrutura, a senhora falou de puf, falou de uma almofada, falou do tapete, falou da pintura da parede. Isso tudo também faz parte do projeto e é entregue para a escola. E espera-se que a escola depois preserve isso. A senhora já foi visitar a primeira biblioteca de sonhos que foi feita há dois anos. Está preservada, está intacta. E esses materiais que são colocados à disposição da comunidade dentro da biblioteca de sonhos. Também é uma iniciativa dos alunos. É eles que vão arrumar o puf, é eles que vão arrumar a almofada, é eles que vão arrumar o tapete, o armarinho para colocar os livros. Como é que é feito isso? Bom, a gente toma cuidado, porque como os alunos se envolvem demais e a professora mais ainda, a gente quer abraçar o mundo. Mas a gente toma esse cuidado de focar no aspecto pedagógico, que é o que o curso atende. Então, os alunos confeccionam os materiais que serão colocados na biblioteca de sonhos, os materiais pedagógicos para escrita, leitura. Agora, com relação à compra desses materiais, o recebimento das doações, isso fica comigo mesmo, a responsabilidade é minha. Eu procuro não sobrecarregar os alunos com esse aspecto. Então, a gente é que procura comprar, na medida que os alunos conseguem doações também. E nós temos conseguido muitas doações também. Mas sempre acabam os alunos se envolvendo também e conseguem um material aqui, ou uma mãe que costura, que vai fazer almofadas. A gente consegue muitas pinturas de parede, de artistas, de grafiteiros também, que fazem um trabalho voluntário. Ou, quando a gente não consegue, a gente tem alguns pintores que têm feito esse trabalho, com preço acessível também. Então, essa parte administrativa, a gente cuida para que os alunos fiquem com a parte mais criativa, de iniciativa e a parte pedagógica mesmo. E agora, o resultado disso? Vale só nota no final do semestre? Ou vale uma satisfação do estudante, quando ele percebe que ele realizou e cumpriu a missão da Uniso, que é essa universidade comunitária, em fazer um trabalho em prol do outro? É. A gente tem tido uma preocupação de avaliar a cada semestre os resultados. E eu posso dizer, baseada nas avaliações dos alunos, que o projeto tem oferecido muito mais do que a nota. A nota é um processo, faz parte, mas o que eles ganharam, o que eles tiraram de proveito, é muito mais. Então, é um trabalho de solidariedade, um trabalho onde eles, todos nós, estamos preocupados com a comunidade ajudada, a comunidade escolar, no caso. E, principalmente, enquanto futuros professores, o que eles aprenderam com isso? Que é, primeiramente, a valorização de trabalhos voltados ao incentivo à leitura. Todos os materiais que são confeccionados, pesquisados para essa biblioteca, os materiais pedagógicos. Mas, a gente costuma dizer que o maior prêmio de tudo isso, além da nota, de todo um trabalho comunitário, são os sorrisos das crianças, no dia da inauguração. Porque eles passam a não ter acesso a essa biblioteca, a esse espaço de leitura. Então, ficam um, dois meses, a sala fechada. E aí, no dia da inauguração, quando essas salas são abertas, aí não tem o que pagar, sabe, Fernando? O sorriso deles, a alegria deles. E eles passam a se envolverem tanto. Uma vez, uma criança me disse, numa inauguração, que eu converso com eles, o que vocês acharam, do que mais gostaram. E eles elogiam tudo. Eles dizem que gostam de tudo, dos puffs, da pintura, da alegria. Mas aí, uma criança levantou a mão, pediu para falar e disse assim, eu gostaria de morar aqui. Então, é uma escola de periferia. A gente não sabe que história essa criança traz. Que tipo de problemas, de dificuldades ela tem em casa. E o que ela encontrou, o que ela quis dizer para nós, é que ela estava num ambiente onde ela se sentia segura. Era um ambiente aconchegante e ela estava feliz. Então, para pedir para morar ali, aí a gente ganhou. Então, o maior prêmio... Ninguém chegou às lágrimas nesse dia? Ah, muito. Sempre. Todas as inaugurações, a gente não consegue se controlar. Porque é só alegria. Então, todas as dificuldades, porque não vamos dizer que é tudo fácil, não. É tudo muito difícil. Mas é uma conquista dos alunos. Eu tenho aprendido muito com eles, pela criatividade, pela iniciativa. São pessoas super envolvidas e buscando oferecer a melhor educação. Então, a gente tem muito orgulho disso. E todos os alunos ficam muito envolvidos. Mas o maior prêmio é realmente no dia da inauguração. Que é quando as crianças se deparam com tudo que foi construído durante o semestre, para eles, e eles ficam muito felizes. E a gente não precisa nem falar o que a gente sente. E, desculpa, eu esqueci de comentar, quando você me perguntou, como é que essas bibliotecas são mantidas, têm sido mantidas? Já tive a oportunidade de visitar, de voltar até essas escolas. E a maioria tem uma preocupação muito grande em manter, em cuidar e ainda melhorar. Que é o que eu falo. A gente vai e monta o espaço como sugestão. Ali para frente, cabe a escola ampliando, melhorando cada vez mais. Então, a gente sabe que tem essa preocupação muito grande. Como eu tenho muito contato com os alunos nas redes sociais, vira e mexe a gente vê fotos de trabalhos realizados nessas bibliotecas. Então, a gente tem esse feedback positivo. Mas também já encontrei bibliotecas que, de repente, tudo arrumadinho, virou novamente um depósito. Então, aqui está bacana, foi bom, mas a gente precisa usar esse espaço. Vamos colocar cadeiras, mesas para usar com outros objetivos. E aquilo que foi pensado e criado fica meio encostado. Nós não podemos fazer nada. Eu acho que o principal, a gente fez, levou o melhor que nós tínhamos como proposta, mas depende muito da escola. Depende da gestão, dos professores, em querer manter esse trabalho. E recentemente, professora Ana Paula Germano, nós tivemos uma feira de livros para arrecadar fundos para o projeto. Quanto foi vendido de livros ou em valor financeiro e para onde vai esse dinheiro? Muito bem. Essa foi uma ideia que surgiu da necessidade do que fazer com tantos livros que foram recebidos de doação. Porque, assim, o projeto tem alcançado um número muito grande de pessoas que querem participar. E eles colaboram com doações de livros. Só que, por mais que a gente diga que a biblioteca é infantil, que precisam dos livros infantis, muitos outros livros chegaram, e muitos mesmo. E aí nós tínhamos uma questão, o que fazer com esses livros? E aí surgiu a ideia de montarmos um bazar para que revertesse esse dinheiro para o projeto. E foi o que aconteceu. Então, nós inauguramos esse bazar na jornada de pedagogia, nosso curso lá no Trugilo. Aconteceram duas noites, o resultado foi muito bom. Então, aí a direção do colégio, Dom Aguirre, também se interessou, pediu para que a gente ampliasse mais um dia para oferecer para os alunos do colégio. Então, ficaram três dias no Trugilo. E veio para a cidade universitária, também ficando três dias, no período da manhã e noite. E foi um sucesso, para a nossa alegria. E assim, o que mais me surpreendeu, não foram só as vendas, mas a alegria como esses alunos receberam a ideia do bazar. Então, sem preconceito, se o livro era usado, se era um pouquinho velho ou era antigo. Pelo contrário, a valorização pelo livro. Tinha aluno que chegava lá e dizia assim, Nossa, eu estou até emocionado. Nossa, professora, eu fiquei até arrepiada em ver esses livros. Até enciclopédias. E o preço do curso dos livros, em média, quanto foi? Foi muito barato. Nós tínhamos livros a partir de um real. O mais caro custava 20 reais. Então, um real, dois, cinco reais. E foi um sucesso. Como eu disse, o mais gostoso foi perceber o interesse desses alunos pela leitura. E o montante arrecadado chegou a quanto, professora? Chegou a quase 3 mil reais. Quase 3 mil. E esse dinheiro vai ser revertido para os insumos para as próximas bibliotecas. Exatamente. Então, serão comprados livros para as crianças. Livros infantis. Específicamente. E os demais materiais que fizerem necessário. Muito bem. Professora Ana Paula, só para a gente encerrar, gostaria que a senhora disponibilizasse mais uma vez o seu e-mail institucional e mais o seu WhatsApp, para que você, que está nos acompanhando, se interessou por isso, quer doar livros que você tem em casa, independente de ser ou não infantis, mas de repente que podem virar mais um acervo para a nossa biblioteca na universidade, ou se transformar, então, em material para o bazar, que vai gerar recursos para a biblioteca. Então, como é que faz para conversar com a senhora? Olha, eu tenho livros assim, livro assado. Olha, eu tenho revistinhas em quadrinhos. Como é que eu faço para conversar? Então, de novo, o seu e-mail, o seu WhatsApp. Pois não. Então, o e-mail é ana.germanos.uniso.br E o celular é 159-9708-6644 E eu convido, então, a todos que tiverem um livro, dois livros em casa, que já não estejam mais lendo, podem mandar para nós e doar, que vai ser muito bem-vindo. Ou vai diretamente para a biblioteca, para o projeto, ou a gente, então, vai colocar e disponibilizar em um bazar, porque agora esse bazar será frequente. Nós faremos todos os semestres, a pedido dos alunos, pedido dos dois campos. E lembrando que toda essa ajuda de vocês é em prol do projeto Biblioteca de Sonhos, onde a gente quer realmente que as crianças sonhem através da leitura, sonhem através dos livros. Então, a gente conta com a colaboração de todos. Professora, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Sucesso nesse trabalho. A gente tem certeza que é uma realização sua, dos alunos, e quem ganha é a comunidade, como é o perfil da Universidade Sorocaba, a nossa universidade comunitária. Obrigada pela presença. Eu te agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A cada mil atropelamentos, apenas nove saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freio para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitude simples, fazemos um trânsito melhor. O vestibular da Uniso já está com as inscrições abertas. Acesse o site uniso.br e agende sua prova. Você já sabe qual profissão pretende seguir? Estamos recebendo o coordenador do curso de odontologia, professor doutor Carlos Alberto Muzini, para conhecer um pouco mais desse curso que vem chamando a atenção de muitos estudantes. Doutor Carlos Alberto Muzini, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nós tivemos a oportunidade de ter o senhor aqui quando o projeto de trazer o curso de odonto estava começando. O senhor estava montando toda a estrutura e a primeira turma começou em que ano? Começou em 2017. Comecinha em 2017, né? E o pessoal agora da primeira turma já está no quinto período já, né? Estão indo para o quinto período. Agora em 2019 eles iniciam aí o quinto período, quer dizer, terceiro ano da faculdade. Terceiro ano. O curso tem duração de quantos anos? São cinco anos aqui na Uniso, são dez semestres, né? A maioria das faculdades são oito semestres, né? Mas a Uniso entendeu, e eu achei ótimo isso, que a gente tem que obedecer as regras atuais do Ministério da Educação e Cultura, né? O MEC. E o MEC já preconiza para a odontologia hoje dez semestres. A odontologia aumentou muito, né? Antigamente não tinha, por exemplo, implante odontia. Hoje tem. O nosso curso contempla o curso, né? Vai ter implante aqui, os alunos vão fazer implante. A ortodontia, nós vamos ter a ortodontia clínica, a oclusão. Antigamente, na minha época, não existia o estudo da mordida, né? Como é que as pessoas mordem, como é que é o movimento da mandíbula. O tal do bruxismo, que muitas vezes... O tal do bruxismo, essas coisas, né? Antigamente não existia essa disciplina, né? Hoje existe. Hoje existe. A gente tem essa disciplina aqui na Uniso. É o diferencial do curso. Então, já de imediato é que ele tem duração de cinco anos com essas disciplinas novas. É, inclusive, odontologia hospitalar. Nós vamos ter aí, está no nosso programa, termos odontologia hospitalar como matéria facultativa, né? Mas nós já estamos engrenando já, já estamos em conversa com alguns hospitais aqui de Sorocaba para tentar, inclusive, entrar em hospital como estágio já, né? Então, antigamente, na minha época também, né? Veja, eu me formei há mais de 30 anos. Naquela época não existia odontologia hospitalar. A gente se falava de odontologia hospitalar, né? Informática e odontologia, né? Hoje existe informática, muitos programas de computador, analisando aí várias coisas do tratamento dentário, parte de estética. Antigamente, imagina. Então, quer dizer, de fato, o curso hoje não cabe mais em quatro anos, né? E a gente tenta também, distribuindo uma tal forma, obedecendo também as recomendações do MEC, que os alunos têm um pouco, algum intervalo, alguns espaços, algumas janelas, vai? Algumas janelas, para eles poderem frequentar a biblioteca, para eles estudarem em casa, para eles poderem descansar um pouco, quem sabe, no cinema, né? Então, algumas janelas existem no nosso curso. Então, não é... Tem dias que o aluno fica o dia todo aqui na faculdade, não tem jeito, porque o nosso curso é integral, né? Então, o curso é integral, fica o dia todo. Então, o aluno, teoricamente, está amarrado conosco aqui de manhã e de tarde. Mas a gente tem aí algumas disponibilidades. Nenhum dia livre total, né? Mas alguma terça-feira de manhã, eventualmente, né? Tá, quinta-feira à tarde, alguma... A gente disponibiliza. Hoje é interessante mesmo. Dá uma folga aí. Dá uma folga. Mas vamos começar aqui, como é de praxe, doutor Carlos Alberto Muzini. Como o senhor teve faz já um bom tempo, não necessariamente o nosso ouvinte e telespectador está conhecendo, lembra do perfil do senhor. O senhor fez a graduação de odonto onde? E a sua titulação acadêmica? Olha, eu me formei em 1985, na Faculdade de Odontologia de São José dos Campos. O senhor é de São Paulo, capitão? Na Unesp, né? Eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo. A família toda sempre foi de lá, né? E aí, com o meu ingresso numa faculdade pública, que eu acabei entrando em São José dos Campos, acabei morando no interior. E me apaixonei pelo interior. Depois que eu me formei em 1985, eu falei, não quero mais voltar para São Paulo. São Paulo foi bom até agora. E aí, acabei dando... Meu sogro me ajudou muito, né? Aqui em Sorocaba e... E a família daqui daí do senhor? É, minha família ficou... Meu pai, minha mãe ficaram em São Paulo, meus irmãos... Mas o senhor casou com uma moça de Sorocaba? Ah, casei, casei, casei... O pessoal mais velho eu devo conhecer, a família Salerno, né? O meu sogro era o delegado, o doutor Cássio Salerno, né? E ele foi um homem espetacular. Para mim, o doutor Cássio, eu tenho ele como quase que primeiro pai. Foi impressionante que ele me ajudou. E minha esposa era daqui, viemos para cá. Então, estou aqui há mais de 30 anos, já virei em Sorocaba. Meus filhos nasceram aqui em Sorocaba, né? Então, me sinto mais sorocabano que ninguém. Muito bem. Aí o senhor fez a sua titulação acadêmica onde? É, eu fiz a pós-graduação na Universidade de São Paulo. Comecei com mestrado, né? Em 2004, terminei. Depois, em 2012, acho que um pouco antes, até eu terminei o doutorado. E sou especialista em prótese. Eu fiz o mestrado em materiais dentários, o doutorado em prótese dentária e a especialização também em prótese dentária, né? Aquela pergunta clássica que eu devo ter feito para o senhor em 2017, quando o senhor participou do nosso programa, ou 2016, acredito que antes, até do curso começar. Acho que foi em 2016 que o senhor esteve aqui. Além de dar aula, o senhor trabalha? O aluno pergunta para o senhor também, ou não? Porque na nossa área aqui de comunicação ele pergunta, para o senhor, além da aula, o senhor trabalha ou só dá aula? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. O senhor tem consultório? Tenho consultório também, né? Eu também sou ligado a uma outra universidade de Campinas, uma vez por semana, às vezes eu também passo lá, que é uma universidade também que a gente gosta bastante, de ponta e serve muito de referência para mim aqui. Eu já dei aula em muitas universidades. Acho que a área de odontologia em Sorocaba, acho que eu sou um dos profissionais que mais passou por faculdades, né? Porque a vida inteira, desde quando eu me formei, eu fui ligado a alguma universidade. A carreira acadêmica sempre foi uma... O senhor deu uma atenção para ela? Sempre muito forte, porque eu, na época que eu estava sentado na faculdade, assistindo aula, eu já me identificava com o professor, com as marcas. Eu queria já seguir vida acadêmica. É uma coisa que está na agenda. Você sabe disso, professor, você sabe disso. Está no sangue. E aí eu falei, eu vou seguir vida acadêmica, eu quero fazer isso. Então, eu tenho meu consultório até hoje, né? Mas, assim, meus horários não são tão abrangentes, são mais reduzidos, porque hoje eu estou me dedicando bastante aqui na Uniso. Então, consequentemente, meus horários do consultório ficam reduzidos. Não tem como não. E eu desconfio agora que com o andar do curso, eu reduzo ainda um pouco mais o horário do consultório, porque cada vez mais eu estou vindo mais para a Uniso, né? E venho com prazer, né? Eu gosto da vida acadêmica. E aqui nós estamos tendo a chance de fazer um curso novo, fazer uma inovação odontológica na nossa região, fazer um curso de ponta, né? Nós temos aqui um centro odontológico de toda a região de Sorocaba, não só de Sorocaba. A faculdade está investindo muito nisso e eu acredito nessa ideia. Estou muito empolgado com isso. Então, cada vez mais eu me dedico mais aqui, né? Acredito que daqui a um tempo, não sei exatamente quanto, né? Eu fique praticamente só aqui, né? Eu acredito que aconteça isso, né? Falar nesse centro odontológico, vale lembrar que ele vai ser inaugurado no começo do semestre letivo. Ou seja, o aluno que agora teve, até então, as disciplinas ditas teóricas, ele vai para a prática a partir desse quinto semestre que o senhor disse. É isso? É isso. E, consequentemente, os novos alunos já vão ter acesso, pelo menos à clínica, numa questão de observação. E aí, obviamente, tem que respeitar toda uma cronologia do curso, onde tem uma sequência de disciplina. E esse centro odontológico, como o senhor disse, vai ser uma referência? O senhor estava comentando antes de começar o programa que nós vamos ter aí, que eu chamei de consultório, o senhor chama de equipos, né? Enfim, nós vamos ter aí mais de 60 consultórios odontológicos à disposição do aluno e mais da comunidade? Exatamente isso, né? Nós teremos aí atendimento dentário. Lógico que nós estamos começando, né? Então, conforme vai passando o curso, nós vamos acrescentando algumas disciplinas clínicas para os alunos. Então, agora, o começo de 2019, nós começamos com a disciplina já clínica, que já tiveram agora esse semestre aqui, teórica e laboratorial, treinaram já em manequins, etc., a parte de periodontia. Periodontia é a área da odontologia que cuida dos problemas gengivais, né? Que é o básico. A gente, primeiro, tem que acertar o terreno para depois pensar em fazer dente, né? Não adianta tentar colocar implante, fazer restauração, tentar fazer qualquer ortodontia, qualquer tipo de tratamento, se a gengiva do paciente não está bem. Não adianta. Nós temos lá um meio muito contaminado. Então, primeiro, a gente acerta a gengiva, né? Que é o que nós vamos começar o ano que vem, com os pacientes já. Então, pacientes que têm problema gengival, sangramento gengival, problema de dor na gengiva, gengiva inchada, alteração da cor da gengiva, né? Problema de mau hálito, muitas vezes, relacionados à parte gengival. Então, a gente vai estar aí, justamente, entrando na clínica com essa disciplina, o ano que vem. Então, os pacientes terão atendimento gratuito aqui na Uniso. Nosso projeto é exatamente esse. Não só na disciplina de hiperodontia, mas em outras também, conforme elas vão entrando e nós vamos entrando em clínica, o tratamento para esses pacientes vão acontecendo naturalmente e de maneira gratuita, né? Então, acho que vai ser um polo mesmo de reabilitação oral aqui na região. Aí, nós vamos anunciar aqui no programa Uniso Humanidade, obviamente, para você que nos acompanha, como você pode fazer o agendamento nessa clínica. Vai ter uma estrutura, se fosse um consultor odontológico, vai ter uma secretária, vai ter um telefone de atendimento, enfim. Vai ter uma agenda, você vai fazer, passar por uma entrevista, uma triagem, né? E aí, consequentemente, vai ser atendido. Enfim, a gente vai anunciar. Mas já fique aí, se você não, se você puder esperar, né? E estiver com, não estiver no desespero de uma dor de dente, tem um problema de gengiva, a universidade vai fazer esse treinamento gratuito a partir, então, de março de 2019, quando começam as aulas. Isso, isso. E aí, os alunos agora, no começo de 2019, quer dizer, uma parte já entra em clínica com essa parte de gengival, e uma outra parte, nós vamos ter mais duas disciplinas iniciando também, que é a disciplina de cirurgia e a disciplina de dentística também. Vão estar iniciando em 2019. Só que primeiro eles têm teoria e laboratório, vão treinar em manequim primeiro, e depois com acompanhamento dos professores na clínica. Então, a partir do segundo semestre de 2019, nós já iniciamos com tratamento de restauração, que é bastante comum, né? Problemas de cara, etc. Dentes inclusos, que estão lá, que precisam ser extraídos, raízes residuais. Aí já começa a parte cirúrgica, aí já começa. Quer dizer, começa a cada semestre, agora daqui para frente, o curso vai ganhando mais corpo clínico, e a nossa clínica vai ser contemplada com, são 60 equipos que nós temos, não é? Mas as clínicas são divididas em duas, então nós temos 32 equipos em cada clínica, são duas clínicas. As clínicas que estão em 32 equipos vão estar divididas com alunos em dupla, né? Eles trabalham em dupla. E teremos quatro professores especializados em cada clínica, então... Vão ficar acompanhando constantemente? Acompanhando período integral, é. Os professores estarão lá em período integral. Então, os alunos não trabalham sozinhos, de maneira nenhuma, né? Os professores vão estar em cima lá com os alunos trabalhando, com a fiscalização dos professores, como tem que ser, né? Como tem que ser. Então, acho que os alunos com isso ganham segurança, o paciente também fica mais tranquilo, porque ele se sente acolhido, se sente bem tratado, né? E aí nós vamos, com isso, nós vamos, cada vez mais, nós vamos criando aí um curso diferenciado aqui na região. Com relação a esse curso diferenciado, doutor Carlos Alberto Muzilli, o formando do curso de odonto, que deverá então ser, ele está entrando no quinto período, daqui a mais três anos, dois anos ele vai se formar, vai se formar em 2020, é isso? É, 2017, não, até mais, né? 2017, mais cinco anos, não é isso? Tá, 17, 18, 19, 20 e 21, ele vai se formar no final de 2021. Ele sai como um clínico geral, não sei se o termo é esse, um profissional generalista, porém habilitado dentro da graduação a todas essas áreas que o senhor já mencionou, e ele já pode se dedicar a fazer uma clínica geral ou ele já pode ser especializado, abrir um consultório e trabalhar com periodontia, ele quer trabalhar só com implante, ele pode trabalhar só com prótese, ele pode ser um especialista também? Pode, mas assim, para ele ser especialista ele precisa fazer um novo curso de especialidade. Uma especialização, uma pós-graduação. Uma pós-graduação, ele vai precisar fazer. Provavelmente no futuro nós vamos ter também aqui na Uniso alguns cursos de pós-graduação. Mas o aluno que sai, né, o nosso egresso, ele sai já preparado para atuar em todas as áreas da odontologia. Só que a gente sai com o perfil, o aluno sai com o perfil de clínico geral, né? Clínico geral, quer dizer, o que é o clínico geral? O aluno que vai receber um paciente que tem vários problemas orais e ele está capacitado para resolver todos os problemas. Agora, a especialidade vem depois. É muito parecido com o médico, o médico clínico geral. Então, às vezes, o médico pega um caso um pouco diferente, mais complexo e acaba encaminhando para o especialista. Na profissão é a mesma coisa. Ele tem a capacidade dele para fazer todas as áreas dentro daquela limitação que a gente possui, né? Mas se for um caso muito à parte, muito detalhado, etc., aí é melhor realmente encaminhar para o especialista da área, né? Então, nosso aluno vai sair bem informado para ser um clínico geral. Inclusive, algumas áreas que em muitas escolas é difícil ter clínica, como por exemplo, que eu citei agora há pouco, a parte de implanta odontia, de implante. Nossa clínica vai contemplar, nós vamos ter uma disciplina aqui, está na nossa matriz curricular. Os alunos terão a teórica, laboratório de implante e depois fazer implante na clínica. Difícil um curso ter isso daí. A mesma coisa acontece com ortodontia, por exemplo, né? Os alunos aqui nossos terão a atividade laboratorial, teórica e depois farão a ortodontia, que são os aparelhos, né? Colocar aqueles aparelhos que a turma detesta, né? Mas tem que usar aparelho. Em alguns casos, os dentes estão totalmente desalinhados, etc., necessitam de aparelho. E nós vamos ter esse tipo de tratamento aqui também, né? Então, são especialidades, odontopediatria, tratamento de criança, né? Nós vamos ter também uma clínica específica de tratamento infantil aqui. Não é todo lugar que a gente tem isso, mas aqui nós vamos contemplar também o tratamento infantil. Então, acho que o nosso curso está extremamente completo, está muito complexo também, né? Eu acho que está bem abrangente, por isso que o aluno daqui, a gente, a nossa ideia é sair com o que o aluno, Saga da Uniso, bem formado, né? O aluno sai completo daqui. Depois ele pode fazer especialidade, naturalmente, onde ele bem entender. Bem provável que nós ofereçamos aí mais para frente alguns cursos de especialização, mas o aluno não tem o direito de escolher onde ele quer fazer. Aí são vários cursos no Brasil inteiro que tem, né? E aí o aluno decide onde ele quer ir, né? Mas a parte de graduação é importante. Eu acho que aí o aluno, nossa obrigação, fazer com que o aluno saia daqui, o dia que ele for fazer uma especialização, ele fala, Pô, não estou vendo muita novidade na especialização. É isso que a gente quer. Ótimo. Em alguns cursos da universidade, pelo menos na área de comunicação, não sei como é que funciona na área de saúde, gostaria que o senhor explicasse, a universidade, ela tem autonomia para abrir o curso. E, consequentemente, o curso, ele é reconhecido quando a primeira turma vai se formar. Na área do donto é da mesma forma? É da mesma forma. Da mesma forma. Tem autonomia e aí o reconhecimento acontece na formatura primeira turma. Porque pode causar até algum mal-estar para aquele que tem interesse no curso, mas o curso não é reconhecido ainda. Não, porque só é reconhecido quando a primeira turma se forma. Esse termo, o reconhecimento, mas ele foi autorizado pelo MEC para poder começar. E aí nós tivemos, inclusive, uma comissão de avaliação institucional que foi conhecer a clínica, né, professor? Toda a estrutura e nos contemplou com a nota máxima hoje no Brasil, que é a nota 5. Ou seja, então, já referenda mais ainda o curso. Referenda mais ainda. E nós tivemos, antes de nós abrirmos o curso, antes de nós construirmos o prédio da odontologia, hoje nós temos um prédio imenso lá, né, da odontologia. Antes mesmo veio o pessoal do MEC aqui do Ministério da Educação e Cultura, e nós passamos por uma verdadeira sabatina, né, que é a análise inicial deles para poder aprovar o curso, né. E, graças a Deus, nós tivemos aprovação. Está aprovado, funcionando. Tivemos aprovação hoje. Hoje, saiu no Diário Oficial, inclusive, então o nosso curso está totalmente já com essa aprovação do MEC para estar funcionando. E está, está funcionando muito bem, né. Qual é o perfil do nosso aluno em rede de Sorocaba e região, ou ele é um aluno só da cidade? Hoje tem alunos até de outras pontas do país que ficaram sabendo do curso, viram a matriz curricular e falaram, não, é esse curso de odontologia que eu quero. A grande maioria é da região, não só de Sorocaba, mas da região. Nós temos todas as cidades vizinhas aqui de Sorocaba, nós temos alunos hoje, né. Mas existem alunos eventuais, por exemplo, nós temos um aluno da Bahia aqui, não é, que veio da Bahia. Ele foi para uma outra universidade, esse menino, começou cursando na universidade. A experiência dele não foi muito positiva, por problemas particulares dele, observação dele particular, ele falou, pô, não estou muito feliz aqui, não é. E ele acabou mudando, pediu a transferência para nós aqui, né, e eu recebi o aluno, conversei bastante com ele. Então, eventualmente, a gente teve também uma outra aluna que veio da Bolívia também, estava aí cursando com a gente, né, com a dificuldade de língua, naturalmente, ela não conseguia entender muito bem, ela estava até com dificuldades. Mas nós temos alunos de fora, a grande maioria é da região, não é Sorocaba, não. E qual é o perfil do estudante, do egresso, aquele menino, menina que vai fazer o curso? Qual é a característica dele? Ele tem que gostar de biologia, ele tem que gostar de disciplinas da área, de exatas da área. Qual é o perfil dele? Como o senhor disse, hoje o ser dentista mudou. Hoje, como o senhor falou, tem aula de informática, ele é dentista informatizada, ele precisa entender um pouco de exatas, ou ele tem o software que já faz isso por ele. Qual é o perfil desse menino, menina que está no ensino médio e vem fazer o donto? Olha, na nossa área, particularmente, na odontologia, o perfil mais exigido, que eu acredito, pelo menos, o aluno tem que ter um pouco de habilidade manual, é importante. Lógico que nós fazemos todo um treinamento de laboratório extensivo para que o aluno melhore a habilidade manual dele. E a habilidade manual para nós, nós fazemos escultura, muita escultura, nós fazemos trabalhos protéticos que exigem uma acuidade muito grande. E a gente faz esse treinamento com os alunos. Se ele já vem com uma certa habilidade, são as pessoas que gostam de, às vezes, desenhar, às vezes, fazer algum trabalhinho com cera, sabe? Ou aqueles que gostam de brincar na areia, já é um bom começo. A pessoa já se dá a ver que tem um perfil que gosta de um trabalho, inclusive, artístico. A odontologia, ela é ciência, é bem verdade, é muito ciência, mas ela também é arte. Não tem jeito de escapar, graças a Deus. A odontologia também é arte, porque aí está o gostoso dela, da nossa profissão. Então, tem que ter esse perfil. Em primeiro lugar, acho que é um pouco disso. O aluno que não tem perfil manual nenhum, ele vai ter mais dificuldade no curso. Não é que ele não pode. Acredito que todos possamos. Basta, assim, muita dedicação que a gente consegue, não é? Ah, não sei coçar a orelha com a mão esquerda, né? Aquele cara que não tem, não é? Treinando, ele consegue. Chega uma hora que ele consegue, não é? O segundo ponto é assim, o aluno gosta de, tem que ter uma certa visão tridimensional, né? Ele tem que ter uma visão tridimensional, porque ele vai trabalhar com objetos, com dentes, com próteses, que tem que ter um pouco dessa visão tridimensional. E tem que ter um pouco de paciência também, né? É o trabalho de relojoaria, né? Que o cara vai lá, no pequeno... O profissional, quando trabalha no consultório, ele tem que ter uma característica assim. Imagine só, diferente dos médicos, né? O médico trabalha num hospital, ele anda pelos corredores do hospital, conversa com as pessoas. O dentista, quando o paciente entra no consultório para tratamento, o paciente abre a boca, acabou a conversa. Não existe mais diálogo, a vida monólogo, porque o paciente fica a boca aberta. Anestesiado, cheio de algodão, não consegue falar. É o trabalho solitário, basicamente. E depois, além de estar num ambiente fechado, que é o consultório, ele trabalha muito focado, né? Muito focado numa cavidade, a cavidade oral, né? A boca. E dentro da boca tem um dente. E dentro do dente tem uma cavidade. Então, a coisa tem que ser muito... Então, tem que ser uma pessoa que, assim, tem uma certa capacidade de concentração, né? Você precisa estar concentrado naquilo. Você precisa ter uma... Você não pode, por exemplo, estar ligado no celular. As pessoas que são muito pilhadas, às vezes, tem mais dificuldade. Porque você tem que se focar naquele momento que você está com o paciente. Aquela é a tua hora. Então, você tem que estar focado naquele ponto. Então, tem muitos alunos que têm esse perfil. Apesar de hoje o mundo estar nessa... Globalizado e todo mundo... E essa vibe das redes sociais. É, o pessoal está naquela coisa de assim, né? A gente já vai treinando os alunos já desde o primeiro ano. Tipo, olha, celular aqui em sala de aula. Não é muito... Porque na hora que faz prim no celular, né? O aluno está assim do aula. Prim! Dá uma vontade de olhar, não é? Então, a nossa recomendação é desligue o celular na hora da aula. Tente se concentrar no professor. Porque os alunos, às vezes, desviam a atenção por causa disso. E a odontologia exige atenção. A paciência, a atenção, a habilidade manual. São as coisas básicas da profissão. E eu acho que é isso que o aluno precisa ter. Quer dizer, se alguém que nos ouve já gosta um pouco de arte, né? Gosta de arte. Consegue ter essa capacidade, essas pessoas que gostam de fazer correntinha, coisa do tipo, vai? Que seja, tem a delicadeza do aluno. Tem uma certa delicadeza. Na hora de colar um negocinho super bom ali em casa, a pessoa tem habilidade. E você já está num passo à frente. Eu tenho bastante habilidade. Uma vez fui fazer um buraco na parede. Comprei uma furadeira, comprei, fui fazer um buraquinho na parede para o quadro. Abriu um rombo desse tamanho, né? É uma habilidade manual tremenda, né? Na hora que você pôs a furadeira, ela fez... Isso, ela fez um rombo. Minha esposa falava, eu nunca mais. Eu até acreditei que ia dar certo, mas não vai dar certo, né? Professor, quantos alunos em sala de aula também, eu acredito que é uma preocupação. Porque, infelizmente, a gente vê muitas instituições de ensino por aí, que tem, vamos chamar assim, um curso mais baixo e colocam aí 60, 70, 80 alunos numa sala de aula. Ou até mais, né? É, mais. Não é aula, é palestra, né? O aluno assiste. Eu fiz uma graduação uma vez que éramos em 120 na sala de aula, né? Aqui, quantos alunos na sala? Como é que se divide? Por exemplo, numa aula prática como essa, o senhor falou que são dois alunos por equipamento. Como é que vai funcionar? Como é que funciona nas aulas ditas teóricas? Então, na aula teórica, nós temos aí, no máximo, 60 alunos, né? A gente contempla 60 alunos ou 10% a mais que isso, 66 é a nossa meta, né? É o máximo de alunos. Tanto que quando o aluno faz a matrícula aqui, são 60 vagas. Só. É o que a gente considera, né? Nós estamos com a carga total ou nós temos classes menores? Então, a Unísio tem uma característica interessante, porque começa o curso e a gente começa com uma turma, assim, de 35, 40 alunos, né? É, ótima para o professor. É, só que a turma, quando começa a andar, já a gente tem muita solicitação, estamos tendo cada vez mais solicitação de universidades, outras universidades, de alunos pedindo transferência para cá. Porque, graças a Deus, eu acredito que seja graças a Deus, nós estamos ganhando uma fama muito boa, né? Nosso curso está muito forte. As pessoas têm falado muito bem do curso. E os alunos que vêm para cá, que são de fora, ficam maravilhados do curso. E a coisa se espalha, não tem jeito, né? Então, começa com 30, daqui a pouco você vê a classe que já chegou a 60. Está tudo lotado. Não tem as nossas... Não passa disso, jamais. É, a nossa classe está lotada. Então, quer dizer, às vezes a gente até fica triste, porque já... Começa a não conseguir atender aos pedidos. O nosso quinto semestre eu já pedi, pelo amor de Deus, não dá para entrar, mas os alunos vêm conversar comigo de outras universidades, viu? Eu queria entrar no quinto semestre, porque... Nossa, eu estou vendo a Uniso, o que está acontecendo aí? Eu queria vir para cá. Me perdoe. Se você quiser entrar, talvez no terceiro você ainda consiga, né? Mas no quinto não dá, não cabe mais. Não dá, a gente não consegue atender. A aula teórica, às vezes para um grupo de 60, 70 pessoas, às vezes até eu acho que é possível, e vai bem, não tem problema, você consegue, né? Tem uma abrangência boa na classe, você tem uma interação boa com os alunos, né? Eu já, como eu te falei, eu já dei aula de muitos lugares, nós já tivemos aí cursos de odontologia no passado. Por exemplo, na Universidade de Mugidas Cruz, eu dei aula lá há muitos anos, né? Há muito tempo atrás, na década de 90. Lá nós tínhamos 100 alunos de manhã e 100 à tarde, né? Então, era bastante gente, né? A gente não vai trabalhar com esse número, né? Mas 60 alunos de aula teórica, eu acho que é bastante viável, né? Agora, na prática, a gente costuma dividir a turma, porque a odontologia, como eu te falei, é trabalho de relojoaria. Então, a gente precisa de cuidado, precisa de detalhes, o professor precisa estar um pouco em cima. Então, se não tiver um professor só na metade, a gente não... Pelo menos 30 alunos não reem, né? É, é, pelo menos 30, a gente põe 30, divide a turma, né? Agora, não, mas nós vamos colocar tudo no laboratório, então não é mais um professor. A gente põe três, por exemplo, essa disciplina de periodontia agora. Então, três professores para atender a turma daí. São três professores, cada professor fica com 20 alunos na bancada e aí ele dá conta, toma conta. Nós temos três bancadas, porque nós temos aí a nossa clínica, que vai funcionar a partir do ano que vem, mas as nossas bancadas já estão prontas, os alunos já estão usando, né? Das bancadas de laboratório, aí são 20 alunos por professor, né? Muito bem. Professor Dr. Carlos Alberto Muzilli, quem quiser conversar com o senhor, quer ter alguma informação sobre o curso, quer vir visitar o nosso laboratório, quer saber de transferência, queria que o senhor disponibilizasse um e-mail institucional para ficar com a disposição da comunidade. Isso, a gente recebe bastante, viu? Bastante gente escreve para mim, solicitando uma visita. Hoje mesmo já respondi, né? Então é carlos.muzilli, Muzilli se escreve M de Maria, U de Urso, Z de Zebra, I de Igreja, dois L's de laranja e I de Igreja, carlos.muzilli, arroba prof.uniso.br. Tá certo. Dr. Carlos Alberto Muzilli, muito obrigado. Saremos juntos na inauguração da clínica e aí a gente vai mostrar para você que acompanha o programa Uniscomunidade como você vai fazer para ser atendido por esses alunos, com certeza, com grande potencial, acompanhado dos professores. Sucesso para o senhor, bom trabalho. Muito obrigado. Fique com Deus. O programa Uniscomunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, é o Uniscomunidade. Caso você queira rever este e outros programas, visite o nosso canal no YouTube. É a TV Unis. Até o próximo programa. Até lá.